Essa coletiva é determinada pelo fato de termos tido na noite de ontem, às 21 horas e 50 minutos, a confirmação do primeiro caso, a confirmação científica em laboratório, da ocorrência do novo coronavírus no Maranhão. Esse caso foi identificado, é uma pessoa que está sem sintomas graves, encontra-se em isolamento domiciliar, ele e a sua família. Temos também um outro caso fortemente suspeito, ainda não confirmado, definitivamente, mas aí sim com sintomas, ele se encontra nesse momento na UTI do Hospital Carlos Maceira, desde o dia de ontem. Então, nós estamos lidando concretamente com um caso com 100% de confirmação e um caso fortemente suspeito, o primeiro em isolamento domiciliar, ele e a sua família, e o segundo em tratamento no Hospital Carlos Maceira. O paciente do segundo caso se encontra em estado estável nesse momento.